No ano passado, os juros do cartão de crédito tiveram uma queda de mais de 160%. Mesmo assim, os especialistas fazem um alerta. Quem resolve não pagar o rotativo, mas parcelar a dívida, está pagando um juro maior ainda. Veja aí. Você sabe usar o cartão de crédito? Não. Por quê? Gasta muito? Sim. Vivo no limite do cartão. Sinceridade, não sabe usar ainda? Ainda não. Durante 10 anos usando o cartão de crédito, Dona Araci já teve muita dor de cabeça. Teve que encarar os juros na hora de pagar o mínimo da fatura e fazer o parcelamento para se ver livre da dívida. Agora, ela garante que já aprendeu. Só usa o cartão para gastos essenciais. Sou uma pessoa que eu me controlo, eu só compro até onde eu posso, porque não adianta você querer ser consumista se você não tem dinheiro para pagar. Os juros médios das operações com cartão de crédito tiveram queda de 163% de 2016 para 2017. Apesar da queda, o consumidor precisa ficar atento, principalmente aquele que faz o pagamento mínimo da fatura. Desde o ano passado, os bancos são proibidos de manter por mais de um mês a dívida daqueles que decidem fazer o pagamento mínimo da fatura. Se no mês seguinte o consumidor não consegue pagar, o banco deve oferecer a opção de parcelamento. O problema é que as taxas também são altas e tiveram um aumento de 15% em 2017. A gente pode até dizer que essa redução é uma redução para inglês ver, porque na prática vai continuar pesando no orçamento síndico em não se organizar. Então, quem fez um consumo e não tiver dinheiro para pagar no final do mês, que for optar para pagar o mínimo, vai ter que fazer uma ginástica e no mês seguinte fazer essa quitação. Segundo a economista, a melhor estratégia para evitar que o cartão de crédito se torne o vilão do orçamento é buscar equilíbrio financeiro. Vamos parar, vamos olhar e aí repensar como é que eu vou me organizar para dar conta desse cartão. E isso tem que ser prioridade, quer dizer, tem que colocar toda a energia para pagar essa conta para não ficar gerando juros sobre juros.